No Rio de Janeiro, o Ano da França no Brasil começa com um show de luzes e fogos de artifício. Quem tem os detalhes é a repórter Glaucio Tolomei. Boa noite, Glaucio. Boa noite, Luciana. Ou melhor, o bonsoar, como se diz em francês. O Ano da França no Brasil é uma retribuição a um evento semelhante que divulgou o nosso país lá na França em 2005. De agora até novembro, vão ser desenvolvidos centenas de projetos para divulgar a cultura francesa e, é claro, estreitar os laços culturais, econômicos entre os dois países. E olha, esse Ano da França começou como um autêntico réveillon. Durante meia hora, fogos de artifício coloriram o céu da Lagoa Rodrigo de Freitas na zona sul da cidade. Um espetáculo muito bonito que ameaçou não acontecer por causa da chuva. Mas, no fim, deu tudo certo e foi até interessante porque o tema O Encontro da Água e do Fogo teve tudo a ver, inclusive com artistas com roupas iluminadas dançando na chuva. Aqui no Rio, a abertura oficial foi no início da noite. O hotel em Copacabana, na zona sul do Rio, estavam presentes os ministros da cultura dos dois países. O Ano da França no Brasil certamente era a mesma importância que o Ano do Brasil na França teve para nós e para a França. E os franceses vão trazer não só a cultura tradicional, o que eles chamam de cultura clássica francesa, mas vão trazer também o que há de mais moderno na França para que a gente possa renovar as relações com a França. Estão previstas centenas de manifestações culturais da França em diversas cidades brasileiras. Os dois países se dividiram para financiar os projetos. No Rio, além do espetáculo de luzes na Lagoa Rodrigo de Freitas, destaque para o trabalho do fotógrafo francês JR, que estampou os tradicionais arcos da Lapa com o olhar de mães do Morro da Providência. Já o Museu Histórico Nacional expõe algumas esculturas de Rodon, que fazem parte do acervo do Museu do Louvre, de Paris. O Ano da França no Brasil pretende ser mais que um feito diplomático. Existem interesses financeiros, é claro. Alguns dois países têm relações comerciais que vão da moda até estratégias militares. Mas, talvez, a principal intenção seja celebrar a ligação histórica entre estas duas culturas. O Rio resume a influência francesa no país. Foi aqui que Debré pintou o cotidiano do Brasil colonial. A arquitetura do centro da cidade foi inspirada em Paris. O Cristo Redentor, um dos grandes símbolos do Rio e do Brasil, foi um presente francês. O Ano da França no Brasil vai até o dia 15 de novembro, uma oportunidade de conhecer melhor a cultura francesa e fortalecer os laços entre os dois países.